Você tem frequentado alguma igreja? Quando você vai à igreja e você volta para casa, o que você faz? Você volta em paz ou você volta preocupado? E durante a semana na sua casa, você reúne a família para ler a Bíblia? Na sua casa é costume ler a Bíblia? Você dedica quantos minutos para ler a Bíblia, para estudar a Palavra de Deus? Deus, deixa eu te falar uma coisa, se você quer ser vitorioso, se você quer ser vitoriosa, se você quer ser feliz, se você quer vencer na vida, se você quer ser salvo naquele dia, se você quer morar no céu com Jesus, se você quer ser uma pessoa abençoada e cheia do Espírito Santo, só existe um caminho, somente um caminho, e esse único caminho é através da comunhão com Deus. E a comunhão passa pelo estudo da Bíblia. Não existe outra forma. Passa pelo estudo da Bíblia. Mas a receita é o seguinte, reúna a sua família, chama uma pessoa de confiança, entre em contato com a TV Novo Tempo, entre em contato com a Igreja Adventista, e nós vamos enviar a sua casa um instrutor bíblico, uma pessoa que vai sentar com a sua família, vai abrir a Bíblia com você e vai explicar para que você entenda as verdades de Deus. E à medida que você vai compreendendo as verdades de Deus, essas profecias começam agora a produzir o milagre que você está procurando. É como Jesus falou em João 8, 32, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade é através desse livro, o livro das profecias, o livro da revelação, o livro de Deus, a palavra de Deus. Isso sim pode mudar sua vida definitivamente. E você não precisa pagar absolutamente nada. Então, o meu apelo para você hoje, é que você comece um curso bíblico, é que você comece a estudar a Bíblia, é que você avance no estudo da Bíblia, é que você procure a Igreja Adventista, é que você vá até lá e diga assim, o pastor Luiz me convidou para estar aqui hoje. Aqui na televisão está aparecendo um site para você encontrar uma igreja, você vai encontrar uma igreja Adventista, você vai até lá e você vai dizer o seguinte, eu quero fazer um curso bíblico, eu quero fazer parte de uma classe bíblica, eu quero conhecer as verdades de Deus, eu quero saber as profecias, eu quero ter paz no meu coração. E você é muito bem-vindo em nossa igreja, é muito bem-vindo em nosso meio. Está disposto a fazer isso? Está disposto a dedicar mais tempo para estudar as profecias da palavra de Deus? Meus parabéns, meus parabéns. Deus te abençoe.